E fala aí galera, beleza? Hoje tamo aí pra mais um vídeo. E hoje nós vamos tá aí colhendo o trigo aqui né galera, na fazendinha aqui no Tibadimé. E hoje tamo aí com o Carlos, fala aí pia. E aí, suave? Bão né. E hoje tamo aí também com o Léo, fala aí pia. E aí gaúcho, bão? Bão, o Léo mais conhecido aí como Titão, né louco. É o Titão aí, pia. Titão aí, pia. E aí ajudar nós e da Coieta, né pia? É pia, viemos lá do Goiás. E o Carlinho tá de bazuca aí hoje né, no Temizão top. Então vamos tá iniciando, pode começar aí pia. Só no Temizão. E tá ali, tem um caminhão lá na frente galera. E daí tem outro bitrem aqui, dessa transportadora aqui, deixa eu mostrar ali. Aqui ó, vou dar um zoom pra vocês verem. Transportadora aqui é mesmo cara, você que tá falando? Transmota. Transmota? É. Eu vi que é verdinho aqui lá. Aí galera, vamos tá iniciando aqui então. O Léo já tá lá na frente, colhendo. Tá colhendo a quantos por hora aí pia? Tô a 9 e aí? Aqui tamo a 9 também pia. Ah bom. Quantos por cento tá aí? E ô? Tô a 17. A bazuca como é que tá Carlos? Tá, 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 tá de boa aqui. Tô vendo aqui, eu acho que amanhã vai ter que engraxar aqui ó. Por quê? Tá meio seco isso aqui. Vê aí. Cardan aqui ó. Tem que chamar o crevinho lá pra engraxar. Tava aqui também esses embuchamentos dessa rosca aqui, tá meio ruim. Vixi. Aí tem que ver pia. E aquela fazenda ali você vai trabalhar também né? Sim, é São Sebastião ou São José? É, São Antônio. São Antônio. É, São Antônio. É isso mesmo. É São demais que a gente esquece né? Pois é né? Tanto Santo. Lá vai ser bonita a coieta hein? Pois é, eu tô desolindo aqui ó. Tem uns pinheiros ali na meia bonita. É, fazendo do titã hein? É, do titã. Tá rendendinho até esse trigo né pia. Já tá 43 aqui. É, aqui tá 25 ainda. Mas tá rendendinho. Uma passada já. Vou atrásinho de vocês então. Bem aviando aí. Mas eu tô deboa ainda. E cadê o motorista do caminhão hein? Hein, eu vou pra parte de baixo do taião ou eu vou correr no mesmo taião que você? Vai pra baixo, vai encher né? Daí você já deixa o cano pra fora. Você foi o motorista do caminhão ou tá, José? É? Ele foi lá na cidade lá levar a esposa dele. Não tava se sentindo muito bem, parece? Hum. A Yorga. A Yorga. É, foi o motorista do caminhão preso lá. Ah, esse foi lá? O motorista do caminhão preso lá. Ah, esse foi lá? Foi lá na cidade levar a manhã dele. Pois é, me largo o caminhão ali. É. Ah, mas também, cuidado bem. Mas ainda bem que eu deixo a chave da trezona pra nós. Pois é. E aquela outra lá? Aquele outro caminhão lá. O outro motorista dele tá tirando um cochilo lá na cama. Nós não falamos com ele. Pois é. Ele só chegou, falou onde que era o carregamento. Nós falamos onde era a roça. Ele já tocou pra roça. E ele ficou lá e não veio pra cá mais. Eu acho que ele tá no barracão dormindo em cima dos bag lá. Não, eu acho que ele tá dormindo nem na gabine no caminhão, tá não? Ah, que eu me deixo lá acho que não cabe. Ele é gordo, véi. Nossa, essa valeta aqui, eu imagino que você cai aqui. Nossa senhora, dá um prejuízo danado. E ali galera, tem uma aveia. Nós vamos tá plantando por cima, acho que vamos plantar soja. Ou mio. Aqui também tem uma aveia podre na Santo Antônio. Mas essa aveia aí, nós já deixou ela apodrecer de propósito. Cobertura, cobertura de solo. Sim, sim, igual aqui na... Na nossa. Vocês vão plantar milha, né? Ou quê? Na onde? Na Tully. Que você vai trabalhar. Ah, vamos ver, né Pia? Nós vamos tá plantando soja, Jorge? Tá passando a época do mio. O agrônomo vai lá ver como é que tá o solo. Aí dependendo, nós plantamos um mio ou um soja, né Pia? É, né? Acho que aqui na fazenda, nós temos que tacar um calcário ali em cima, né Terceira? Ah não, a roça aqui na Escoima lá, de trigo? É. Verdade. Tacamos calcário. Mas vão tacar calcário e dar uma gradeada? Não. Acho que gradeada não. Acho que... Só lá já tá bem fofo, né? Tacar só pra dar um... Pra dar uma... Daí tem que ir lá pra Ponta Grossa lá, resolver as coisas no Kalinowski, né Carlos? É, daqui um dia tem que ir lá. Vamos tá colhendo a batata lá na estância. Tem que ajudar o Carlos, né? É, daqui um dia não é comer essa lá também. É, e daí tem que plantar soja lá na ressaca. O Léo não vai muito praqueles lados lá, né Peter? Não, aqueles lados lá é longe demais, você tá doido. Pois é. Eu ainda vim aqui porque aqui tá perto ainda, que nós temos um aluguel aqui perto, né? Aham. Agora lá é mais longe, hein? É. Mas agora daqui pra lá é perto, mas... Acho que o... O meu tem que voltar pro Goiás pra resolver os negócios na fase da nova. Pois é. O Uno dele não aguenta vim do Kalinowski até aqui. Efe, mas eu nem... Põe escada no pé a dedo, você não tá ligado, não. Você voando? Tá enchendo aí, Peter? Quantos que tá? Aqui tá 85, Peter. Acho que a gente pode chegar lá então, o Bazooki. Aí lá foi, ó. Tô só de zoio no Carlos, bem louco. Bem louco. Bazooki daí eu já também, pior que eu tô com 70 aqui. Beleza, joga o Arninho. Vamos ligar os Giroflex aqui, pô. Ó, o Codorninho aí, ó. Ih, já era. Foi pro Fito? Morreu. Ih, o Léo passou em cima da Codorninho. Meio. Ô, mas biado, o céu, ali naquela roça de aveia, eu nunca vi tanta perdiz no vidro aí. É. E perdi demais ali, homem. Fazer um cargo. É bom, hein. Né. Eu acho que você pode aumentar o vento um pouquinho aí, lá. Aumentar o quê? O vento aí. Hum. Já exociou, já. Não, aumentar o vento aí da coelhadeira aí tá saindo meio sujo, assim, hein. Tá atacando muito bem, tá. Pois é. Tem que ver, senão o patrão fica louco depois. Mas vai continuar nesse taião aqui ou vai subir pro outro? Vamos continuar lá nas esquerda, né. Isso faz outro taião aqui. Nas esquerda aí, antes tá indo, meu. Eu já abro mais um quando eu fomei. Finalizar a carga aqui pro carinha aqui. Agora mesmo, chega a minha esposa aí. Mas a mulher vem só de enfeita, né? Ah? A mulher só vem de enfeita, né? Pensa numa mulher preguiçosa, mas é a mulher desse cara. Pois é. Nem pra fazer um armoso pra ele lá não fez. Ele teve que pegar marmita lá na sede. Não é, não é, não. Chega aí, Pio. Lá no Klinosco, o Léo parece que vai levar comida lá pra nós, né? Vai, vai chegar aí, caminhonetinho. Mas é longe demais, Pio. Meu urinho não dá não. Na hora que eu trocar de carro, eu vou lá. É, então. Se tiver aí, caminhonetinho. Eu quero pegar pra mim na montana, ou uma estradinha, ou uma saveira. Aí eu colo lá. Acho que vai encher... Ah, não, mas tá de boa, né? De boa, de boa. E ali foi colhida a veia, galera. Nós colhimos aí. O sistema não tava com ele, né, Carlos? É a veia. A veia. Foi na veia. Carlos, tá bem na coeta. A veia deu... Deu um bitrenzão cheio. Tá querendo? Deu um bitrenzão. Vou lá acordar o cara lá no barracão lá, ver se ele tá dormindo lá. Descer com o MB pra cá. Acorde lá. Descer com o Lábia. Não sei o que ele tá louco. Não apareceu ainda, já tá enchendo o Scania e o homem não vem. Então, vou lá, dar um toque da presa. Um buzinadinho. Vocês polverizou, vocês polverizou duas vezes aqui, Estrego? Uhum. Ou foi só um? Nós passemos umas duas vezes que eu me lembro. Mas ficou bom, hein? Nós tá com o Adolfo Lear aí pra dar um reforçado. Achou aí, ô Carlos. Hã? Ô Carlos, ele tá dentro da cabine do caminhão. Ele tá aí ou não? Vamos ver se tá aqui. Espera aí te ver. Ah, ô porco, velho. Tô dormindo, hein? Olha a Terceps, parece que morreu o marguito, velho. Deve tá encachaçado, tu nem acorda. Deve ter dado um infarto tão gordo que ele é aí na tenda muriçorra. O calor na deda. Mas vou ligar ela aqui, vou deixar ele dormindo aqui. Pra ele acordar, deixar ele fazendo um ar aqui. Preto. É, coitado comeu. Não esquece, não esquece de puxar o freio de mão não. Porque vai que o Janyu ainda sai descendo aí, esbagaçando tudo. Pois é. Então. Vai se tomar aqui dê dinheiro esse trigo, né? Pera, não sei como é que tá os preços. Ah, capaz que vai dar dinheiro, hein? Se nós não ganhar na porcentagem, vai ganhar na quantidade. Porque o bicho tá rendendo, hein? Tá. Uma aí de volta já enche, praticamente. É. Que bom que daí já fica uma palhada aqui pra nós plantar a soja. Aqui vai ser soja, meu irmão. Eu acho que eu vou aí em cima onde você tá abrindo o taial. Uhum. Cucando de fora? Aham. Venha, venha, venha. Aonde você tá? Eu tô enxergando, seja. Eu vou sair bem no meio desses dois matinhos aí, mais ou menos. Nesses dois aqui? É, vou sair no que tá pra ponta. Vai pra frente. Aí, ó. Eu vou sair bem aí, mais ou menos. Já vou esperar aqui no canto, então. Já que eu já vou entrando. Não enxergou eu ainda? Já tô vendo, já. Deixa eu ver. Tá de boa aqui, 36%. Esse fordão no zóio pode vir vindo, já. Aí eu não confio muito, não. Não tem importância se ficar um pouquinho torto, não. Não, não. Eu já arrumo, né? Aqui nós estamos sem GPS, mas foi ele dele. Na verdade, a case até agora não veio, né? Pra arrumar o GPS. Pois é. Essa porra não pega sinal aqui? Então. O caminhão do... O caminhoneiro lá chegou. Chegou. Da transmomota lá. Mas não é que ele tá... Ele já tá quase cheio? É, ele já pegou... Passou aqui nos caminhões, ele já pegou e já foi pra lá. É legal. E... Mas o... E o outro gordo, hein? Outro gordo? Até agora não acordou. Vem lá ainda. Ele infartou. Eu acho que ele infartou, hein. Vou tá... Vamos tá enchendo aqui de volta dele. Vou finalizar o vídeo, pessoal. Vai encher os dois caminhões e não vai finalizar? Hum... Vamos ver se nós termina o detalhão. Tá 58, Pia? Descarregar já ou não? Carreguei. Deixa eu abrir aqui. A corredeira não tá cheia, mano. Mas eu não cantinho aqui dentro. Que eu sobretei uma bifa aqui. Que você tá doido. Esse cara é esse porco, meu irmão. Eu acho que a feijoada do almoço não deu muito bom, não. Você pá tava estragado, pô. Não, moço. Eu acho que foi a gordura mesmo. Tinha toicinho lá com dois dedos de banha. Olha o louco. Quantos por cento tá aí? 78. Hum, Deus. Já pode descarregar na 113? Pois é, se tiver perto aqui. Mas eu acho que ela encheu. O cara foi lá levar ela lá. Ah, é verdade. Já foi levar? Já foi. É, foi levar lá. Então, tem que ser namoroso aqui. Descarrega aqui na bazuca aqui. Que eu vou lá na sede buscar merenda também. Já vai buscar merenda pra nós? Já. Beleza. A mulher deu um toque aqui. Já fez o almoço pra nós? Na merenda já. Você não almoçou não, piá? Eu não, louco. Eu comia feijão. É, você tá falando aí, mas eu não comi nada. Vocês também chegam meio dia na roça, quer o quê? Ah, meu terceiro tava vindo o aluguel lá, né? Do gado. Pois é. É. Eu tava vindo lá da ressaca. Você viu nada? Nada, senão a mulher tinha feito ali. Eu tava lá na ressaca lá, que o louco foi colher lá, você vem. E eu tava vendo lá o que ele tava fazendo. Agora que eu vim pra cá. Vou lá buscar merenda lá. Beleza. Vamos comer lá. Pois é, acho que daí nós já terminamos isso aqui, já vamos almoçada aí. Almoçar não. Fazer a merendinha. Não, só você que vai almoçar, eu vou merendar. Ah, eu vou fazer os dois juntos então, mano. Ainda bem que eu tenho umas traquinas aqui dentro da corredeira, eu tô com medo nela. Deixei merenda dentro da montanha ali, ó. Deixei o trator lá com a bazuca lá. Não, Ander. Por que você não leva a sua S10 pra lá, ó, Carlos? É, o homem já trouxe ali. É por causa que o deixou lá, por causa que ele levou com o meu batalho. E eu vou... E falou que a chave tá na ignição aí. Já pega lá. Ah, a nossa merendinha tá ali na frente. Nós já vamos parar pra merendar? Vamos terminar esse talhão. Ou nós já vamos terminar esse talhão? Vamos terminar. Aí eu deixei o compressor enchendo lá, a pina do bazuca tá meio baixo lá. Uhum. E eu vou lá encher. Terminar de encher lá. Beleza. Enquanto os caras também não chegam, mas acho que nós já temos que parar um pouco, caso os caras também não chegam logo. Então, mas acho que dá pra terminar esse talhão aqui. A bazuca, a bazuca tá cheia? A bazuca encheu lá, eu fui lá, o pneu dela tá meio baixo. E a muriçoca? É o cara tá dormindo lá, vou lá ver de barco. Então, mas a tá cheia ou já descarregou nela? Tá cheia lá. Vixe, também? Quanto que tá aí, pia? Aqui tá 73, pia. Aqui tá 79. Então nós vamos ter que parar aqui, né? Esperar. Ou então, ou então o Carlos vê se ele... Ô, Carlos. Hum. Não tem como você descarregar nessa carreta que tá aí dentro do galpão, não? A bazuca? Que carreta? Essa carretinha que tá aí, ué, que nós deixou do trator? Não, quem lá é na Cardio lá. Tem que ir lá na Cardio? Aham. Hum, não tem mais uma Jampia guardada? Que nós ia puxar a DT7? Ô, tem uma Jampia lá no meu sítio. Você quer ir lá buscar ela? Não, mas nós temos outra bazuca aqui também. Tem outra aí? Tem, tem a Jampia. Nós ia puxar a DT7, mas daí o outro cara não veio trabalhar. Aí não adiantava. É verdade. Se quiser pegar, Carlos. Só não sei se o DT7 tá certinho com ela. Qualquer coisa vem de CJ? Vou enganar o CJ, né? É, vem de CJ. Encheu aqui, Carlos. Tô aqui já. Aqui tá 90 e poucos também. Vocês têm que vir aqui. Viu? Chega aqui, já descarrega junto. É melhor não, Pia? Não. Porque aí você pode ir seguindo, que aí você vai voltar pra pegar o... É verdade. Ô, Terceps, quem dá uma limpada aqui nessas télis aqui, ó. Tem que dar, né? É, pra essa que tá meio jogando aqui, não. Que você liga lá, fica assim, ó. Fica assim, ó. Pois é. Tem que ver até quando a gente dá uma parada, hein? Agora que nós vamos merendar ali, hein? É, Carlinhos, eu tenho que pegar uns bags. A gente vai iniciar a prana também, louco, já. É, já tem uns lá guardados no barracão, já. O que é que nós vamos plantar aqui mesmo, Pia? Aqui vai ser só, já. Aqui? Uhum. Daí eu não sei, na Vale, se nós vamos plantar feijão. Feijão? É. Mas e cadê o caminhoneiro? Pançuto? Pançuto tá lá... Sumiu já. Vou ver se tá ali na cooperativa esperando. Sei lá. Hum, beleza. Você não vazou, Carlinhos. Ei, por que que você não para o caminhão já de cá? Que aí nós já descarrega as duas corredeiras aqui, Pia. É, eu parei, hein? É, aqui onde você deixou a Montana, Pia. Esses caminhoneiros de hoje em dia deixam tudo por conta da gente. Alô? Opa! Ah, apareceu? Rapaz, quem é acostumado a dirigir esses municípios, tá velho aqui, ó. Que barrigudo lá, mentira. Aham. Esse caminhão tá no afredor de pinga. Que deu, menino? O caminhão desse barrigudo é bem louco, Pia. Tem uns eixos verdes aqui, uns eixos não. Coisinho. Chassis. É, transportava lá. Era da Refert, esse caminhão aqui. Não, mas esse caminhão não é da Transmoto? Então, era da Refert, aí comprou. Ah, e ele é da Transmoto? É, o Zat, isso aqui já é velho, mas velho que é tudo. Acho que não vai pegar no cano da 92, né? Vai. Será? Eu acho que... Não, não. Da 92, não? Aí, Pia, sabe? Terminamos aí, né? Vamos tá dando continuidade aí, mas eu vou tá finalizando aqui, galera. Porque já ficou bem comprido o vídeo aí, né? Tem que tá fazendo mão de corte, né? Então, se despida aí, Pia, sabe? Falou, galerinha, beleza? Falou, galera. Deixa o like aí, hein, gente? Deixa o like, se inscreve no canal do Tercepitão. E ativa as notificações. Não, tem canal não. Só o anal. Pois é isso aí, galera. Se inscreve aí e fala. Tamo, gente. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.